Gente, hoje eu tô aqui no Marretão e nós vamos jogar vestido de emoções, então já deixa o seu like e bora lá! Bora lá! É ninguém da gente? Não, né? Não, é ninguém da gente. Tá, vamos nos apresentar, né? Eu sou a vergonha, gente, eu sou a timidez. Eu não sei se isso é uma emoção ou sentimento, a gente tava discutindo isso muito antes do vídeo, mas é isso aí. Eu sou a tristeza. Eu sou a raiva. Ai, achei a tristeza aqui. Ai, tristeza, desculpa, eu fiquei envergonhada. Eu fiquei com vergonha de clicar no botão, sabe? E o melhor, gente, é que... Ai, meu Deus. É a Paola. É a Penny? É a Penny. Eita, a Penny passou ali. É o macarrão Penny. Vocês conhecem o macarrão Penny? Existe o macarrão Penny. Macarrão Penny? Eu nunca vi o macarrão Penny. É o tipo de macarrão, tem o parafuso. Gente, eu nunca... Eita, ela passou ali. Eita, passou aqui, ela não viu a gente. Gente, eu sou muito tímida, eu sou muito baixinha. Ai, que raiva. Eita, sabe o que é o melhor? É que essas emoções combinam muito com a gente. Verdade. Tipo, cada um. O Cauã é muito nervoso, ela deixa muito tímida e eu sou muito triste. Ela pegou a bichinha, a lenha, já virou a cara do crudão. Eu vou já cair da lenha. Cadê a lenha? Foi pega? Eu fui. Alguém salva a lenha. Vai lá, raiva. Gente, eu fiquei com muita vergonha, daí eu caí, entendeu? Ah, sim. Eu tô congelando. Eu sou pequenininha, baixinha. Ai, gente, eu sou muito baixinha. Eu tô indo te salvar com toda a minha tristeza do mundo, eu tô indo salvar a vergonhosa. A vergonhosa. A vergonha da profissão. Nossa, a raiva. E a raiva chegou antes, palhaça. E agora? Ai, não. Ai, corre. Você me pegou, eu vou te olhar. Ah, não. Se vocês me deixar morrer, eu vou ficar muito triste, sério. Já do que... Mais do que eu já sou. Eita. Não, galera, não façam isso comigo. Tu vai lá, Calô? Tá, eu vou ficar aqui. A raiva... A raiva tem que salvar a tristeza. Nossa, isso faz muito sentido. E, pessoal, comenta aí no vídeo qual emoção que vocês estão sentindo agora. A raiva. O que é isso? Timideza. 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 Tá, pra onde será que tem mais? Será que aqui tem? Aqui não tem. Aqui, gente. Aqui tem sim. Boa, boa. As emoções se reuniram pra hackear. As emoções estão com tudo. As emoções são a flor da pele. Gente, eu acho que a emoção que eu mais tenho, além da vergonha... Sei lá. Ué? São tantas emoções, são todas. Depende do dia. Todas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Onde é que tem, gente, que eu não sei? Eu sinto que tem pra cá, ó. Tem o Achei PC. Tá mesmo. Eu acho que aqui deve ter. O outro ali me dando. Achei PC. Ah, achei você com o PC. Ah, achei vocês. Sei. Ué. Tá, vamos lá que a gente vai conseguir. Espero que ela não esteja aqui perto. Eu acho que tá. Tá, gente, vamos lá que a gente vai ganhar. As emoções vão vencer. Tá muito feliz pra ser a tristeza. As emoções vão vencer. As emoções. O que é que é bom? Ah, eu errei. Foi mal, galera. Não, tristeza. Assim, eu fico triste também. Já é a saída? Respira. Já. Tá. Será que a gente vai pra cá? Eu espero que vocês estejam indo na mesma que a minha. Eu acho que eu tô longe de vocês, gente. Mas eu vou abrir uma porta aqui. Ai, meu Deus. Eu tô naquela do Beco, sabe? Eu tô naquela perto do PC que a gente tava. O Beco. Ai, gente. Eita. Lenha com lenha. Vamos voltar ou não? Tá, eu abri uma porta aqui que fica aquela perto dos negócios. Eu abri a outra. Eu abri a outra. Tá, então a gente tem só que salvar e fugir. Eu abri a outra, gente. Ela tá guardando o cachorro na lenha. Ela vai guardar a cachorro. Que isso, gente? É porque eu tenho que fazer minha emoção, entendeu? Não, cheguei. Ela morreu. Eu não acredito. Foge, foge, foge. Não deu, gente. Vai, raiva. Raivosa, mulher. Na hora que eu cliquei, ela morreu. Gente, eu posso correr? Eu já tô na porta já. Corre, pode. Posso fugir? Fugir. Eu vou fugir. Aê. 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 Escapamos, gente. Não deu pra salvar a lenha. Não. Eita, começou. E é a raiva? Raiva, tá. Mentira que é a raiva. É a raivosa. A raiva tá raivosa. Achei um PC já. Boa. Eu já estou aqui no PC faz um tempão. Ah, então deu boa. Eu estou num lugar bem escondido. Afinal, eu tenho muita vergonha. Eu sou tímida. É muito pequenininha e baixinha. Eu estou num lugar muito... Nossa, perdi, gente, a palavra. Muito triste. Que isso, Caluna? Que que é isso? Não tá nada de raivosa, essa garota. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não trouxe ela, não, menina. É, trouxe ela pra mim. Ah, não. Você foi pego. Ai, meu Deus. E agora? Me ajuda. Eu vou morrer. Meu Deus, calma. Calma de drama, tristeza. Para de drama, tristeza. Drama Club. Tá, tem uma boa quantidade de gente indo salvar. Ah, não. Uma boa quantidade, mas ninguém vai conseguir. É isso que eu tô vendo? Calma. Gente, me ajudem. Eu vou morrer. Olha, time. Não, olha, não. Não tem ninguém aqui. Não tem nada pra olhar. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu tô me tremendo. Eu tô com medo. Ah, não. Eu tô chorando. Não, tem que salvar a Leinha agora. Leinha tá com lag, ela disse. Ah, não. E agora? Não, não me pega. Ai, que medo. Você foi pego. É, não. Vamos sair. Gente, não tá aparecendo pra mim o negócio de hackear. Estranho, uai. Por que será? Oxi. Gente, ainda falta 4 PC, pelo amor de Deus. Pois é, a gente só hackeou um. Tá, pelo menos eu sei onde é que tem um. Não sei se é o mesmo. Eu acho que eu sei onde tem que ser. Ah, a Leinha foi pega. Será que a Leinha não vai conseguir sobreviver? Gente, não sei. Eu não sei, gente. Eu vou ter que hackear a PC, porque senão a gente nunca mais... A Raivosa tá com silêncio, né? É, tô com silêncio. É, ela é muito... É, tô com silêncio. É pura raiva, isso sim. Pura raivosa. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não. Nossa, tá muito longe. Tá, ela tá lá do outro lado. Galerinha, tô bom. Essa pequenininha, baixinha. Ah, não vai dar. Desculpa, a Leinha, de novo. Gente, ela tá lá do outro lado do mapa. Eu pensei que ia dar tempo de hackear e de atrás dela ainda. E a Penny? Cadê a Penny que eu não vi? A Penny para o outro. O macarrão? Não sei. Eu ainda quero ver esse macarrão. Tô curiosa. Vamos lá. Eu tô no último já. Vai. Já fica pronto pra ela fugir. Ai, gente. Ai, eu tô com medo. Ela vai me pegar. Calma, vai dar tudo certo. Ela é pequenininha e baixinha. Gil, só sobrevive. A gente vai lá e morre, né? Não, 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 não. Não. Ai, ela me pega. Ah, não. Tá, pelo menos tem uma porta aberta. Por favor. Vergonhosa. Me ajude. Ai, meu Deus. Cadê? Não, aqui no banheiro rosa das meninas. Tá, entendi o recado. Das meninas. Das meninas, galera. Ai, meu Deus. Calma. Não, não, não. Gente, a Raivosa tá tão raivosa que ela nunca me chamou. Não. Não acredito. Não, não. Foi pega. Não. Ai, eu tentei dar o alé, mas ele foi mais inteligente que eu. Tomara que a Pele não foi. Raivosa, você é muito raivosa. Não. Não. Tente nas veias, ela tá. Agora eu vou virar a tristeza também. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Não, você já vai morrer tristeza. Ela vai morrer. Cadê a Pele? Eu vi a sombra dela. Cadê? Gente, agora. Não vale guardar caixão, hein? Mas aqui eu vi ela. Gente, eu vou congelar mesmo. Não sei. Pai, eu acho que vai, hein? Ou tomara que ela escape também. Só pro Caô perder. Cadê? Já tenta expectar você que tá morto. Ela tá longe? Então ela tá um pouquinho longe. Ah, entendi, entendi. Ela tá longe, entendeu? Entendi. Ah, gente, a Nath vai morrer. Eu vou morrer, não. Não. Não, e agora? Eu quero ver. Será que a Penny vai escapar ou não? Não. Ela pegou. Ela pegou. Ah, não. Já era pra Penny. Ou não, né? Já era. Ou não, vamos ver. Ah, pera, vamos ver. Eu acho que não, hein? Qual vai ser o final disso? Ah, não vale. A raiva ganhou, gente. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se não gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o meu story code PANDA quando for comprar Robux ou Premium. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Seja no Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto